Fala, Human News! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, gravando mais um videozinho aqui de tíbia pra vocês e dessa vez vocês têm uma novidade que está aparecendo agora no ouvidinho de vocês, que eu estou gravando vídeo com as playlists de Minecraft, exatamente essas playlists de musiquinha de fundo aí que parece que você tá fazendo cocô no elevador, tá ligado? Quando você vai fazer xixi e ninguém tá vendo, toca essas musiquinhas aqui, porque é uma bosta, mas pelo menos dá uma diversificadinha aí, né? No seu ouvidinho e tal, você não fica ouvindo só minha voz e tal, porque o jogo de tíbia não tem som, então eu pensei assim, o que eu posso fazer? Vou colocar uma musiquinha de dormir de conchinha abraçado no seu travesseiro, porque o seu moreno não estava lá naquele momento, quer dizer, não é tão bom assim, mas também não é tão ruim, vai? Ninguém morreu ouvindo o NCS na vida ou por causa disso, talvez possa ter ouvido. Bom, pode ter morrido, sei lá. Eu vou gravar um videozinho aqui de Minotauros Oramund, exatamente como o paladininho maravilhoso, lindo, sensacional, level 80, skill 104. Lembrando que pra vir aqui, você tem que ir lá em Thais e falar Hi, Oramund IS, você vai entrar já direto aqui. Se você não fez os pontos de Oramund, você entra direto aqui, tá? Você pode vir aqui a partir do level 45 com seus magos, caçando nas SD do capeta aí, porque eu não gosto, mas você pode. Com o paladino, mano, você tem que ter um skill legal pra caçar aqui. Eu recomendo que você venha a partir do level 60, mas olha, tipo, tem muito bicho aqui, mano. Tem um ali, tem um aqui e tem outro aqui embaixo. Essa entrada, ela vai ser meio hardcore pra eu descer aqui. Eu vou tentar entrar aqui de um jeito onde eu não morra. Eu vou antecipar e entrar com as minhas arrows e meu shield, mano. As arrows, não, as minhas stars e o shield, porque eu acho que vai ser meio complicado pra descer aqui. Tem que tomar cuidado, mano. Se você for level baixo, vai entrar aqui, tem que tomar cuidado. Lembrando que quanto mais pessoas estiverem aqui caçando, pra você é melhor, tá? Então, não tenta vir caçar aqui com... Olha lá, tipo, só que os caras louraram um monte de caralho ali, né, mano? Tenta não, tipo, descer quando tiver muito bicho e não vai dar uma de loucão e falar pros caras assim, ah, mano, eu vou caçar solo aqui, porque não vai, tá ligado? Tipo, não vai mesmo. Caçar solo aqui é bem complicado, mano. No level mais baixo, assim, né? Bom, entrando de stars, assim, eu não testei caçar aqui de assassins, né? De assassin star. Eu só cacei com as bolts. Não sei se com assassin star vai dar melhor ou pior do que com as bolts. Vamos testar com os dois aqui. Eu tava fazendo, mano, quase 500k hora aqui, mano. Eu não sei se... Não sei qual foi o motivo de eu estar fazendo quase 500k hora, mas eu também acho que eu não cheguei no meu máximo, né? Eu não cheguei no meu máximo com esse paladino. Eu acho que dá pra fazer mais. Bom, aqui é um lugar onde muito mago level baixo vem caçar. Como você pode ver ali, os molequinhos tava caçando aqui, level 40 e pouco, com SD. É um lugar onde muito mago diz... Na verdade, não diz, né? É a verdade. Deixa eu tirar isso aqui. É um lugar onde você faz muitas XP com mago level baixo. Eu não gosto, tá ligado? Eu cacei aqui já com meus mago level baixo. Não gostei, pra ser sincero. Eu acho que... Você gasta muito dinheiro e tem lugares onde você vai conseguir fazer uma XP melhor e gastar menos. Tá? Nossa, tomara que essa música aqui não tenha... Não tenha direitos autorais, mano. Ó, eu fudendo meu vídeo com música de direitos autorais. Porque essa música tem direitos autorais. Talvez não essa roupagem, né? Mas essa música tem. Mas tudo bem, não tem problema. Ó, aqui quando você vier caçar, mano, tem que tomar bastante cuidado com os Minotaur Hunters, tá? Porque essas porra correm, mano. E eles são os que batem mais de todos eles aqui. E eles correm. Então, é o pior bicho pra você matar, porque eles correm, tá? Você vir caçar aqui de stars, só pode vir a partir do level 80. Antes disso, você pode vir ou com spears, que eu não recomendo muito. Ou com algum outro tipo de estrelinha aí também. Sei lá, algum outro tipo de arma que você possa utilizar um shield. Ou então você pode vir com bow ou arrows, né? E você pode vir com bow e arrows, ou crossbow e bolts. Eu vim aqui com esse crossbow e drill bolt. Eu acho que dá bom. E eu não gasto muito por causa dos embeamens, tá? Então, de stars, eu tô vindo porque era só pra entrar no bagulho aqui. E eu ia fazer um teste com ela. Vou destestar ela agora. Vamos testar com as drill bolts aqui. Com a drill bolt, eu quase não gasto nada. Tava ouvindo um barulho aqui, mas é só meu pai. Eu não gasto nada por causa dos embeamens aqui, né? Basicamente. E é bem tranquilo. Só tem que tomar bastante cuidado, porque como eu não tenho agora, como eu não tenho shield, eu vou levar mais porrada, né? Desses... Dos bichos que grudarem em mim. Ou dos... Dos espíritos desses hunters, né? Desses hunters aí. Ué, dá um mato caro, velho. Beleza, então, né? Vai ficar o mapa todo aqui, sem correr. As stars, eu também não gasto nada com elas, porque eu peguei tudo de loot no meu mago. Então, eu não gasto nada. Mas é um custo mais caro. Elas custam mais caro do que as bolts, né? E você também não tem como colocar embeamens nelas. Então, acaba... Pra mim, não compensa tanto. Eu não testei de assassin's stars ainda, mas depois eu vou fazer um teste um pouco maior. Aqui, mano, como tem cinco pessoas caçando, é de boa você entrar e se embrenhar mais pro meio do respawn. Mas se tiver pouquíssimas pessoas caçando, mano, não entra, porque depois vai dar respawn nas suas costas e você vai morrer. Se aparecer quatro bichos na minha tela aqui, a probabilidade de eu morrer é muito grande. Porque o meu paladino, ele cura menos do que um mago, né? Então, se eu vier aqui com um mago que cura um K na... Cura um K na... No Shuravita, é uma coisa. Agora, o meu paladino não cura um K. Então, se aparecer três hunters, eles podem me dar um HS e eu morrer. O meu mago já levou dois HS caçando aqui. Mas também levou um HS com, tipo, um monte de bichos na tela. Só que, uma das vezes que eu levei HS com um monte de bichos na tela, só três me bateram. Eu vi pelo replay, né? Porque eu tava gravando um vídeo. Só três bichos me bateram, mano. E eles me deram um combo de um K. Então, eu tenho 900 de vida aqui. 935. Então, três bichos já conseguem me matar. E, tipo, não é absurdo eles darem um combo de um K. Porque direto eu levo o combo de um K quando eu venho andando por aqui de mago. De vez em quando eu levo um combo de um K, assim. E com pouco bicho na tela mesmo. Então, se você for entrar no meio do respawnzão aqui... Porque aqui é enorme, né, mano? Dá pra dividir com muita gente. Nesse level mais baixo aqui, dá pra você dividir com muita gente. Então, eu não entro muito nos respawns. Fico mais pela beirada. Eu fico mais em lugares onde eu consiga... Talvez, se aparecer muito bicho, eu saio correndo. Vai nascer um aqui do meu lado. É, mas o Blue de Bicho é de boa. Mas tem um Warming Priestess... Um Warming ali em cima. Tem outro Warming aqui embaixo. Tem que tomar cuidado. Porque, ó, você pode ver, mano. O respawn daqui é muito rápido. Ou seja, amanhã que vai ter rápido de respawn... Não sei se você colar aqui, mano. Você vai ter que ficar parado no mesmo lugar. Pra... Porque já deu. Quando tem dois, três Warming Priestess, até que é suave, né? Eles combo menos do que os Haunters. Os Hunters. Sei lá como fala essa porra aí. Os Minotauros, o caçador de humano, né? Eles... Eles combo menos. Ó, eu tô atacando uma distância porque o de perto eu consigo correr dele, né? O de perto eu não consigo correr dele, então... Eu mato o de perto ao invés de matar o de perto. Porque o de perto sempre vai me bater. O de perto só me bate se eu deixar. Se eu for muito burro. Se eu for muito lerdo. Se tiver uma pedra na minha frente e tudo mais. Tem que tomar cuidado aqui com esse chão. Porque o chão tem muitas árvores. Essas sementes aqui que você capta pra... Pra fazer a quest, né? De Oramound. E também tem muita pedra. Então se você tá correndo aqui, ó... Ah, morri! Não, não... Tem uma pedra ali. Então tem que tomar cuidado, né, mano? Tome cuidado com o chão. Muita gente já manja... Ó, tem um corpinho aqui, mano. O cara não tomou cuidado ou acabou sendo assassinado aqui, né, mano? Tem uma bag. Já pegaram todas as propriedades dele aí. Então... Suave. Eu vim aqui mais cedo e fiz muito dinheiro. Não sei se faz mais dinheiro do que os outros lugares que eu já trouxe no passado aqui pra vocês. Porém faz muito mais XP. Com o mago você vai ter um waste muito grande porque a SD não paga aqui. E a SD do meu mago bate basicamente a minha bolt desse moleque aqui, tá ligado? Então, pra você ter uma noção, o meu mago level 200 dá menos dano do que o meu paladino level 80. Obviamente que eu ataco ele em massa, né? Eu caço em grupo muito... Em grupo não. Em quantidades maiores de uma forma muito mais fácil, né? Então o meu mago ele é bom pra caçar vários bichos ao mesmo tempo. Faço mais XP. Porém o meu paladino no single target bate mais do que o meu mago level 200. Eu tô ouvindo... Alguém me seguiu aí? Muito obrigado pelo seu follow. Tamo junto. Eu não tô online, mas muito obrigado por você ter me seguido aí, galera. Valeu aí. Porque se você for ver esse vídeo depois, já que você me seguiu... Se você ver esse vídeo depois, muito obrigado aí pelo seu follow. Eu não vou ver agora quem é porque eu não consigo. Mas muito obrigado. Bom, esse respawn, mano, não tem muita... Não tem muita novidade, tá? Ele é basicamente você entra nele, você sai nesse bagulho. E o final dele é você indo lá pra cidade de Anamond já. E basicamente você vai ficar só na entradinha. Porque é do lado do DP de Thaís, basicamente, né? Você tá do lado do barco. Então você dá high barco ali e já era. Você tá do lado do DP. Você vai lá, compra as coisas, já repota e já volta pra cá. Tá batendo 270k a hora aqui, mas é porque demora um pouco pra crescer a XP mesmo, né? Ó lá. Mino Shield, mano, já era. Mino Shield é 3kzinho aí, mas já é uma grana. Então é o item que mais dropa. O que vai dropar bastante aqui vai ser Knight Armors e... E Knight Legs, assim, né? O que vai mais dropar. Mino Lens dropa bastante também. Não dropa bastante, bastante. Mas dropa com uma certa frequência também. Vai dropar muita pedrinha, muita coisinha pequena. Então tem um certo... Tem um certo loot bom aqui nesse lugar. E você vai pegando. Ó, provavelmente esses magos aí, eles não tão pegando item de nada. Se você sair clicando em cima de qualquer bicho aqui, provavelmente você vai acabar pegando um certo loot. Você tem que caçar aqui de acordo com a rotação das outras pessoas. Tentando sempre pegar o máximo de bichos onde as pessoas não estão passando. Então eu acabei de ver dois malucos descendo pra lá. Então eu venho aqui pra cima e vou caçando aqui em cima. Quanto mais pessoas tiverem, mais competição por bichos vocês terão. Mas o respawn aqui é bom, é bem suave, tá ligado? Não tem muito problema. Você basicamente não vai disputar aqui com level alto, porque level alto não vem pra cá. Porque ele tá ligado já que aqui é lotado de level baixo. Se você tiver caçando em algum server que é um pouco mais vazio, talvez você enfrente um pouco mais de concorrência com pessoas levels mais altos. Porque ainda é um respawn muito bom pro paladino level 150, por exemplo. Mas... Em geral, você não vai enfrentar concorrência de caras muito... É level muito alto. Como a cidade é aqui do lado, e as pessoas que não fizeram a quest tem que ficar correndo entre a cidade e o barco... Olha aí, eu não vi a pedra aí, tá vendo? Entre a cidade e o barco, você tem que tomar cuidado pra não ter lures. E o cara não tá lurando porque ele quer te matar, ele tá lurando porque ele não quer matar os bichos. Então, muitas vezes, os caras passam correndo aqui, e eles acabam lurando uma certa quantidade extra de bichos. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você estiver caçando por aqui, porque, às vezes, o cara pode lurar e você acaba morrendo por causa disso. Se eu morrer aqui, vai ser uma grande tristeza. Muitas pessoas vão ficar tristes, vão chorar, e amanhã terão um velório pra mim. Em vez de vídeo, teremos um velório. E ninguém quer velório, quer ver o jogo, porque amanhã é sexta-feira 13, rápido respawn, o melhor evento que existe. Amanhã eu vou entrar ao vivo, caçando com esse paladirinho aqui, fazendo task e fazendo várias coisas. Olha o meu dano. 514 na voltada. O meu mago não dá 514 na voltada, mas nunca. Porque eu não tenho distance, então, tipo, não adianta eu usar. Acho que eu não posso nem dar voltada, porque acho que não tem... não tem arco que funciona pra... pra mago, né? Obviamente que eu quis... Olha o tanto de bicho, velho. Olha esse bicho me batendo, filho da puta. Se liga aí, mano. Sempre que você puder matar, mata o Haunter primeiro, mano. Hunter. Não é Haunter, é Hunter. Ou dá... Ou dá... Nossa, mano. Aí GG, né, mano? Aí nós faz como? Nós mete o shieldão lá, as Assassin's Star. Nossa, e morre, que... Luraram todos os bichos possíveis e imagináveis aqui. Bom, tem um jeito fácil de você resolver isso. É... Ter alguém caçando junto com você aqui. Não. Se você vier pra cá e se trapar aqui também, você resolve muito a situação. Só que você tem que tomar cuidado, porque, tipo, aqui eu vou tankar, e se tiver algum mago me atacando de longe, e Haunter, eles vão atacar de longe. Então isso aqui é uma estratégia que eu utilizo pra conseguir limpar o respawn fácil. De vez em quando eu venho pra cá, se você tacar uma bomba ali no chão, tem alguma bomba que esses bichos não passam. Então entra no Wikipédia agora, e... 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 e estuda aí qual que é a bomba que eles não passam. Você descobrindo qual que é a bomba que eles não passam, quando tiver muito bicho por ali, é só você fazer isso que eu fiz, tacar uma bomba que eles não vão passar e você vai ficar suave light ali, tá bom? Aí o cara não ajudou muito na... na arte de pentelhar a zia ali, né, mano? Bom, tem muito bichinho aqui, mas eu sou pica e eu consigo sair vivo da situação. Tô caçando muita mana aqui, mano. Cara, caça junto com os caras aqui, tá vendo? Limpou o respawn aqui pra todo mundo se ajudar, GG, já era. Continua caçando. É, é bem tranquilo esse respawn. Você tem que tomar cuidado só com essas situações, assim, de ter muito bicho e tal. Não dropou muita coisa, acabei tendo um prejuizinho. É... É bem difícil ter prejuízo aqui, viu? Eu vou continuar caçando aqui e provavelmente eu não vou ter prejuízo. É... Vou fazer uma XP boa. É o que eu tava falando. Amanhã eu vou fazer live aqui, eu não sei qual horário. Provavelmente vai ser por volta de umas duas da tarde. Vou tentar fazer uns itens de bestiário e terminar a quest dos Necromancers. E no Rapid Respawn é o melhor dia da vida pra você fazer task, pra você fazer um monte de coisa, tá? É... Talvez a minha live tenha várias coisas, vários lugares onde eu vou caçar, vários respawns. Então eu vou fazer live de tibia amanhã aqui no canal, tanto no YouTube quanto na Twitch, tá? Então segue os meus canais aí, tudo na descrição tem os canais. Tem as minhas páginas aí também, que você pode... Pode seguir, beleza? Ó lá, os caras correndo ali, ó. 266 tá correndo. Obviamente ele não tá matando ninguém, ele só quer passar da cidade pro barco. Então segue aí minhas redes sociais, tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, tem o grupo do WhatsApp aí, também se você quiser participar. O grupo do WhatsApp é mais pra uma galerinha do... do Vainglory do que do tibia, mas também é... Vocês podem ir lá, beleza? Então amanhã vai ter live de tibia, eu tô fazendo mais live de tibia do que eu tava fazendo no passado. Então segue a Twitch lá também, mano. Aí você pode ter uma outra opção além do YouTube, tá? E nas minhas lives, eu sempre converso bastante com as pessoas, dou dicas de lugar pra caçar, dou dicas de coisa pra fazer. Eu caço muito em lugar onde as pessoas querem ver eu caçando no momento e tal. Obviamente eu tenho problema de drop FPS, igual eu já falei em outros vídeos, eu não consigo gravar, não consigo fazer live caçando muito mob, assim. Então em alguns lugares é meio complicado, principalmente com o meu mago level 200. Então eu tenho que caçar mais com o meu paladino, mas também sempre trazendo lugares legais aí pra vocês verem, conhecerem. Ó, 355k a hora ali, né? Vai aumentar a minha XP ainda, não cheguei no máximo, eu consigo aumentar essa XP, sim. E vai dar lucro, mano. Vai dar lucro aqui porque vai começar a dropar coisa, dropa muito POC, assim. Cara, eu tô perigando levar um HS na cabeça aqui, mano, a qualquer momento. A coisa mais chata daqui são esses Hunters, mano. Porque eles correm no Red, velho. Então é bem caquitinha mesmo. Então eu faço o seguinte, eu sempre venho pra cá, tá ligado? Eu fico atrás deles. Assim eles vão correr pra perto do teleporte, que ali é o meu ponto seguro, tá ligado? Então o teleporte é o meu ponto seguro. Então eu sempre corro, deixo eles correndo pra cá. Porque aí se eles forem correndo, eles não vão lurar mais uma caralhada de bicho. E depois quando eles aparecerem do meu lado, eles estarão perto do meu porto seguro. Então a melhor coisa que você pode fazer é tentar caçar atrás ali do do Hunter, tá? A estratégia de do bagulho aí. Mas tem muito sapote aqui. Parece que tá nascendo mais bicho. De manhã eu tinha quase ninguém caçando aqui comigo e agora que tem mais gente caçando, parece que o respawn tá muito rápido. No rápido de respawn, mano, caçar aqui, não venha, mano. Apesar que vai ter muita gente online, beleza. Aí acho que até você consegue. Mas, mano, vai nascer bicho do seu lado. Se você vier, fica só na entrada, mano. Sério, sem maldade. Não tenta vir pro meio. Porque se você for vir pro meio, você vai morrer, mano. Não tem como sair vivo daqui. Só se você estiver caçando em grupo e, mano... Na dúvida, não vem, mano. Ó, me matando. Não consegui matar o bicho. E, na dúvida também, não anda com 13 potes, tá? E se enfia no meio do respawn também. Igual eu fiz agora. Eu trouxe muita aro e pouca potes, porque geralmente eu não gasto potes aqui, mas hoje eu gastei bastante. Ó lá, Guardian Shield serve pra mais ou menos 1kzinho. Não é muita coisa, mas já é um lootzinho, né? Bom, contando com meus embeamens, obviamente eu tô tomando prejuízo aí, mas é um prejuízo de 1k pra fazer quase 400k a hora aí, né, mano? É um bom... É um bom número, né? É um bom valor. E dá pra pegar mais, mano. Eu não vou dizer que vai dar pra chegar nos 500k, não, viu? Eu vou colocar aí bem realista de 350k, porque vai variar bastante. E se eu colocar 500k a hora aqui, o que eu acho que chega com facilidade extrema, as pessoas vão vir aí e falar Nossa, mas seu skill é muito grande, você tá mentindo, não dá pra fazer isso no level 80, mimimi, e tenha 40 pessoas no meu respawn, tal. Beleza, então eu não vou colocar o tanto que o respawn bate de verdade, porque eu vou colocar um número mais aproximado da realidade das pessoas. Então, não vou colocar... Aí fodeu aqui, muito bicho. Ó lá, ó o que eu faço. Match shield, star, é que eu tô com pouco... Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu tô com pouco pote, mas eu conseguiria. Beleza? Bom, pra voltar, só vim aqui, vem cá... Thais vai embora, aí você vai pra Thais mesmo, em Thais você consegue refilar tudo que você tem aqui, tudo que vende em Thais, tudo que você precisa aqui em Thais tem, DPzinho aqui do lado, mano, barco DP, DP Thais aqui, cidade inicial do jogo, tudo mais, todo mundo conhece. Mano, huntzinha de boa, do lado do DP, você vai fazer uma XP animal, ah tá, lembrando também que a XP é 150%, já falei várias e várias vezes, todos os meus vídeos são 150%, porque algumas pessoas acham que eu tenho que colocar a XP com 100%, eu já acho que não, porque a maioria das pessoas que eu conheço na vida não caçam mais no 100%, todo mundo só caça com 150%, então, quem caça abaixo do 100% geralmente são os high level, high level não tá vendo meu vídeo, então, não esse, né? Então é isso aí galera, amanhã tem live, não sei se vai ser por volta das duas horas, mas já se inscreve no canal aí pra não perder a notificação das lives, tá? Você se inscreve lá no Twitch também e tem o bagulho da StreamCraft aí que eu estou postando nos grupos de Tibia e depois eu vou fazer um vídeo pra galera do Tibia explicando melhor, tá? Mas se você quer saber na descrição desse vídeo e lá nos grupos onde você pode ter achado o link desse vídeo, tem o bagulho da StreamCraft e continue assinando minhas lives aí pra eu explicar melhor pra vocês como que tá funcionando as lives lá na StreamCraft e por que que eu estou pedindo pras pessoas me seguirem mesmo quando eu não faço live de Tibia, beleza? Porque aí você me ajuda e ajuda eu melhorar as lives e tudo mais de Tibia, mas depois eu faço outro vídeo porque esse vídeo aqui já tá muito grande, beleza galerinha? Muito obrigado pelo presente de todo mundo aqui, espero que vocês tenham gostado, conhecido mais um lugar, essa série dos paladinos tá dando muito certo e todo mundo tá gostando bastante e eu também tô gostando bastante de fazer, beleza manos? Tamo junto, curte, compartilhe, se inscreve no canal, mostra pra todo mundo e opina aí se você gostou dessas musiquinhas de fazer cocô pelado aí ou não, se eu continuo com elas ou não, demorou? Tamo junto, valeu, um beijo no coração de cada um de vocês, até mais, valeu, tchau, tchau, fui! tchau, 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 tchau Tchau, tchau.